E aí pessoal beleza tudo bem com vocês pessoal tô aqui com esse radinho da Livestar né que eu falei para vocês eu fui hoje lá no Cuiabá buscar as peças do radinho né agora eu já disse ali para almoço retornei do almoço agora e eu tô com vontade de terminar esse radinho pessoal porque hoje nesse dia que a gente tá gravando aqui é uma sexta-feira e amanhã é dia de editar vídeos né então se eu deixar para gravar amanhã vai ser um problema porque depois eu não vou ter como gravar outros vídeos para vocês é isso não perdão se eu deixar para gravar amanhã aí vai ser um problema que eu não vou ter que não vai ter como editar outros vídeos para vocês é isso aí eu fiz uma pequena confusão aqui mas que deu para entender né ou seja eu tô gravando hoje eu ia deixar para gravar isso aqui amanhã eu vou gravar hoje que amanhã eu fico com mais tempo para mim fazer edição dos vídeos e poder postar aí para vocês vou adaptar aqui o transformador que é esse aqui que eu trouxe para colocar no lugar do outro transformador que é esse aqui ó vamos ver se eu consigo achar um lugar para colocar ele aqui sem que eu tenha que fazer muito malabarismo E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí